Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, que tem a API na Binance então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o link. Vamos para o vídeo então. Bom pessoal, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, Bitcoin quase 5% de queda Ethereum quase 7% de queda só hoje. Então vamos lá, o que está influenciando o mercado? A Cardano lançou ontem a sua atualização, Alonso trazendo contratos inteligentes para a plataforma e o OpenSea, principal marketplace de tokens não fungíveis, os NFTs que estão tão em alta aí, principalmente como jogos como o Axie Infinity Então eles anunciaram que nos últimos 7 dias o volume de vendas na plataforma recuou quase que 50%, algo bem assustador. Então será que a onda dos NFTs já era? Acabou mesmo? Bom, o mercado parece estar sofrendo mais uma correção com alguns criptoativos como a Solana, que corrigiu junto com o Bitcoin e o Ethereum E vale ressaltar que no dia de ontem o índice Fear and Greed, que mede o medo e a ganância dos investidores, chegou a bater 32%, que representa um medo um pouco maior do que nos últimos dias que estava com o indicador próximo de 47%, indicando neutralidade. Há uma semana esse mesmo índice estava em 79%, o que representa a ganância extrema. Sendo assim, é possível ver uma queda no ritmo e volume nos últimos dias. A Ada Cardano também estava em queda nessa manhã, então a gente viu o preço aí abaixo dos R$2,40 Sendo que ele já tinha batido o topo histórico de R$3,09 com a expectativa da MyNet Chalonzo, que foi lançada ontem trazendo contratos inteligentes para a plataforma. Então, ontem, às 21 horas, 44 minutos e 51 segundos, foi que iniciou essa nova fase aí para a Ada Cardano. E vale destacar que contratos inteligentes estabelecem as bases para aplicativos descentralizados, como trocas descentralizadas e aplicativos de empréstimos sem custódia. Bem, em atualização, Alonso coloca a Cardano frente a frente com outras blockchains habilitadas para contratos inteligentes, como o Ethereum. Outro fator que também está interferindo no sentimento de mercado é a expectativa da reunião do Federal Reserve prevista para os dias 21 e 22 de setembro. Nelas serão decididos os números da inflação para agosto. E com a persistente escalada da inflação, o Federal Reserve poderá reverter as medidas de estímulo monetário adotadas para combater a crise econômica do Coringa, né? Que paralisou o mundo inteiro. Esse Coringa, que ele começou lá na China, tudo, se espalhou e ninguém sabe muito bem a origem, ninguém sabe muito bem como que cura. É uma briga danada. Bem, e nos últimos dias, diversos representantes do Federal Reserve chegaram a indicar que o fraco relatório de emprego nos Estados Unidos não seria impeditivo para que o Banco Central começasse a recuar suas compras de títulos no final deste ano. No entanto, algumas autoridades ligadas ao mercado financeiro, como Mark Haefel, diretor de investimentos da UBS Global Wealth Management, acredita que os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa deverão manter as taxas de juros baixas. Bom, e agora falando um pouquinho mais do OpenSea, por conta do recuo do otimismo após um aumento colossal no volume de vendas que somou cerca de 4 bilhões de dólares no mês de agosto. Então, esse aqui é o principal marketplace de tokens não fundíveis, os NFTs, anunciou que nos últimos 7 dias o volume de vendas da plataforma recuou quase 50%, caindo para 792,23 milhões de dólares. E além do recuo do otimismo, a justificativa pode ser também um acidente momentâneo que aconteceu durante a semana e provocou um bug na plataforma, afetando as transferências de tokens ERC721 para os nomes do ENS, e acabou de forma involuntária, excluindo um pequeno número de NFTs que somavam 100 mil dólares. No entanto, o incidente foi resolvido rapidamente e os fundos devolvidos. Com isso, espera-se que no longo prazo o OpenSea mantenha uma posição superior à dos seus concorrentes mais próximos, como o Axie Infinity e o CryptoPunks. Bem, agora vamos compartilhar aí a opinião do Lucas Passarini a respeito desse assunto todo, que eu acredito ser algo bem cabível para esse momento. Então vamos lá. Embora algumas chains tenham se valorizado nos últimos dias, com o desenvolvimento de seus ecossistemas, o mercado cripto em geral tem perdido ritmo e volume. No domingo, as expectativas estavam voltadas para a Cardano, com o lançamento da atualização Alonso, que foi bem sucedida, mas só entregará um ambiente funcional para as DeFi em duas novas próximas fases, que devem acontecer até outubro. Muitos DApps adiaram seu lançamento na Cardano por conta da dificuldade da rede em processar múltiplas transações. Já a atenção nos próximos dias, tanto para o mercado cripto quanto para o tradicional, estará voltada para os dados de inflação nos Estados Unidos, que podem influenciar as políticas de estímulo monetário do Federal Reserve. Uma redução nos estímulos pode impactar as expectativas dos investidores em alocações, em ativos de maior risco, como as criptos. Bem, pessoal, então eu volto a falar novamente a respeito da Cardano. Eu penso que ela tem muito a oferecer ainda. É uma das melhores criptomoedas que existe no mercado, só que nesse exato momento, o que está acontecendo é uma corrida contra o tempo. Qual vai ser a blockchain que disponibilizará as melhores condições, as condições mais favoráveis possíveis para que, principalmente, os desenvolvedores de aplicativos e, por consequência, os investidores institucionais possam trabalhar de maneira mais segura. Então, quem é que vai chegar primeiro? Quem é que vai entregar o seu produto completo primeiro? Vai ser a Solana? Vai ser a da Cardano? Vai ser a Ethereum? Nós não temos como saber. Porém, a grande vantagem aqui é que não estamos falando de um time de futebol. Você não precisa torcer para um determinado criptoativo. Você apenas precisa acreditar nas expectativas de que ele vai conseguir, o mais rápido possível, realizar a entrega do que ele se propõe a fazer. Mas você não precisa comprar só a Ethereum. Você não precisa comprar só a da Cardano, só a Solana. Você pode comprar os três ativos simultaneamente. E é claro que eu estou dando o exemplo desses três ativos, mas não estou falando para você comprá-los. Existem milhares de opções aí no mercado e você não precisa torcer para um só. Aliás, você não precisa torcer para ninguém. Você pode simplesmente estudar as probabilidades e fazer hold daquilo que você acredita ser o mais favorável possível. Então, o negócio do meu ponto de vista, e já colocando a cláusula aqui para vocês, diz que isso não é uma dica de investimento, mas é comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, Solana, Polkadot, Shilink, VeChain. O mercado das criptos é um mercado de alta. É alta e infinita. No meio do caminho vão ter algumas correções aí de 80%, 90%, mas no geral é de alta, nunca foi de baixa. Mas agora falando sério, pessoal, a gente vê aí Visa, Mastercard, Paypal, empresas gigantescas trabalhando com Bitcoin, fora aquelas que estão trabalhando, que ainda não anunciaram que o fazem, fora que a gente vê agora um efeito em cascata que talvez comece a surgir após a adoção de El Salvador como Bitcoin, como moeda de curso legal. E quem achar que aí vai ser ruim, quando o Federal Reserve ou os órgãos regulamentadores começarem a taxar, a regulamentar as criptomoedas e tudo mais, meus amigos, a gente vive numa máscara de democracia. Não é de uma democracia, estou falando a nível mundial isso. Mas efetivamente os caras não podem simplesmente só chegar e proibir. Na China ou em países que tem regime que você entende aí, aquele regime da dentadura, que a gente não pode falar mais que isso aqui, eles até podem fazer algo realmente para tentar erradicar as criptomoedas, eles não vão conseguir, mas no resto do mundo ainda assim tem que manter a máscara, então eles vão dificultar, eles vão burocratizar, mas infelizmente esse processo não vai trazer grandes danos ao Bitcoin a médio e longo prazo. Isso porque tem muita gente esperando para trabalhar com criptomoedas, muitos investidores institucionais que querem pôr o seu dinheiro, mas estão com medo das incertezas regulatórias. Então mesmo que seja algo difícil de se fazer, você trabalhar com criptomoedas, e eu digo difícil porque para uma pessoa física é fácil lutar contra o Estado até certo ponto, dependendo de quanto capital essa pessoa tem. Mas para uma empresa, uma pessoa jurídica, a coisa já não é tão simples. Ela tem que se adequar realmente às leis se ela quiser continuar existindo. Então no momento que o Estado começar a colocar as regras de verdade, soltar aquela diarreia de regras para cima de todo mundo, vai acontecer um efeito de entrada em massa dos investidores institucionais que estavam só esperando pela regulamentação. Então por isso que eu digo que o mercado é de alta, e você não precisa apostar em ativo A, B ou C. Você pode fracionar o seu dinheiro e apostar em A, B, C até a letra Z se você quiser. Bom, e o que você achou a respeito? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais. Obrigado.